Será que o Perfect Phoenix ainda tem espaço no competitivo? Não sei. Vamos testar então o Perfect Phoenix Will Mobius pra ver como ele se sai contra alguns combos. Os oponentes não são fáceis. Serão o Brave Lucifer Ultimate Reboot-2S, o Rage Longinus Jolt-3A e o Master Spriggan Around Bearing. Vamos ver como ele se sai até 3 pontos cada batalha. A primeira contra o Brave Lucifer. Temos um Overfinish. Muito interessante. A ideia de ter um Mobius nesse combo aqui é porque ele se comporta mais ou menos como um Volcanic Dash já gasto. Então é uma mão na roda, além de ele ter um pouco mais de resistência. O Phoenix defendendo muito bem os ataques do Brave. Vamos ver se ele aguenta... Não, ele vai cair. Interessante, hein? Um a um. Cara, olha esse padrão incrível de contra-ataque, Perfect Phoenix. Nesse combo é muito da hora. Dois a um. Perdeu a armadura e levou um golpe certeiro. Dois a dois. Quase que o Brave Lucifer vai pra fora e o... Pena que perdeu a armadura, cara. Agora ele vai cair. Nossa! Ficou muito fácil mandar ele pra fora. Três a dois, mas foi sofrido pro Brave Lucifer, hein? Caramba! Próximo é o Rage Longinus. Olha esse Phoenix mandando um Rage Longinus pra fora, velho. Que incrível. Um a zero. A armadura não resolveu dessa vez. Um a um. Uau! Dois a um. O Longinus arrebentou agora, cara. Ok. Talvez o Longinus seja um pouco pesado demais pro Phoenix agora. E agora o Master Springer. Bom, a gente sabe que esse Master Springer não vai eclodir por nada. Vai ser por resistência pura. Mas ele tá girando à esquerda e tem um Bearing. Então... Aí é uma batalha bem difícil pro Perfect Phoenix, hein? Olha a diferença que faz o Mobius, cara. Ele acabou vencendo na resistência. Porque ele tem uma base mais larga e que pega melhor na arena. Vamos a zero. Vamos a zero. Vamos a zero. Vamos a zero. Que reviravolta foi essa? Caramba! Um a um. Essa vai ser mais uma batalha de resistência. Vamos ver se o Phoenix consegue vencer mais uma vez. O Phoenix é muito defensivo. Ele é bastante circular. E a base Master girando à esquerda também é muito defensiva. Adquirindo um padrão mais circular. É por isso que esse tipo de batalha não tem tanto recuo, né? Não tem muito impacto. Parece que o Phoenix vai levar de novo. Sim! 2 a 1. Olha o Mobius! Olha só! Mobius é um pouco mais agressivo nessa batalha. Tô curioso pra ver se na resistência, mesmo depois de queimar tanto assim, ele vai conseguir sobreviver até o final. Agora vai pra equalização de giro e... Espriga não levou, hein? Ok! 2 a 1. Ok! O Mobius começou um pouco mais agitado dessa vez. E aí já vamos pra batalha de resistência novamente. E mais uma vez... Mobius leva! 3! Caramba! O legal desse combo aqui é porque ele tem a maior parte do peso no lado exterior. Então ele é muito bom pra resistência. Porque todo o metal do Phoenix tá pra parte exterior. E se você observar aqui, ó. Todo o metal do Wheel também tá pro lado exterior. Além do que ele tem o Mobius, que tem uma ponta bem larga. Então ele vai manter o Beyblade em pé mais tempo na arena. Além do que ele tem o giro livre aqui. Que ajuda ele com a resistência no final da batalha. É, cara! O Perfect Phoenix ainda pode dar trabalho pra alguns combos competitivos. E aí, curtiu? Não esquece de deixar um gostei. E até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.